Tudo bem, alunos do terceiro ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula, a gente vai falar sobre ponto médio de um segmento. Então, aqui eu tenho o plano cartesiano. Então, aqui eu tenho o ponto A de coordenadas x1, y1. Aqui eu tenho o ponto B de coordenadas x2, y2. Aqui eu tenho o ponto M, que é o ponto médio do segmento AB. Então, esse ponto médio aqui tem coordenadas xm, ym. Então, aqui eu tenho, sendo o ponto A de coordenadas x1, y1, o ponto B de coordenadas x2, y2, e o ponto M, que é o ponto médio de coordenadas xm, ym. Então, temos aqui, para achar as coordenadas do ponto médio, então, eu tenho o seguinte, xm é igual a x1 mais x2 dividido por 2. E o ym é igual a y1 mais y2 dividido por 2. Exemplo. Então, aqui, o primeiro exemplo. Determinar as coordenadas do ponto M, xm, ym, ponto médio do segmento AB, sendo dados o ponto A, 3, menos 2, e o ponto B, menos 1 e menos 6. Então, aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho o ponto A. O ponto A tem coordenadas o quê? 3 e menos 2. E o ponto B tem coordenadas o quê? Menos 1 e menos 6. Então, aqui, o ponto A, eu vou chamar ele aqui, ó, de x1, y1. E o ponto B, eu vou chamar de x2, y2. Então, eu quero calcular o ponto médio desse segmento. Então, aqui, ó, o primeiro, eu vou pegar aqui, ó, o xm. O xm vai ser x1 mais x2 dividido por 2. Então, aqui, eu tenho, ó, x1, 3, mais x2 vale menos 1. Coloca entre parênteses, divide por 2. Aqui, eu tenho 3 mais menos 1. Quando eu tenho o sinal de mais antes do parênteses, eu vou pegar o sinal que está aqui dentro, ó. Então, esse sinal aqui prevalece. Então, fica 3 menos 1, dividido por 2. Então, aqui, eu tenho 3 menos 1, 2 dividido por 2, que é igual a 1. Agora, o ym. O ym vai ser y1 mais y2, dividido por 2. Então, aqui, eu tenho o y1. Então, aqui, fica menos 2 mais menos 6, dividido por 2. Então, aqui, eu tenho menos 2, menos 6, dividido por 2. Então, aqui, ó, menos 2, menos 6, menos 8, dividido por 2, que é igual a menos 4. Então, aqui, eu coloco, agora, ó, o ponto médio, ponto M, de coordenadas xm, ym. Então, o ponto médio tem coordenadas o quê? 1 e menos 4. Exemplo 2. Uma das extremidades de um segmento é o ponto A, 13, 19. Sendo M, menos 9, 30, o ponto médio do segmento, calcular as coordenadas do ponto B, que é a outra extremidade do segmento. Então, aqui, nesse caso aqui, o segmento, no caso aqui, ó, o ponto A, tem coordenadas 13 e 19. Foi dado o ponto médio do segmento, né? O ponto médio... Menos 9, 30. Agora, calcular as coordenadas do ponto B, que é a outra extremidade do segmento. Então, aqui, ó, eu quero achar as coordenadas do ponto B. Aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó, o ponto A, tem coordenadas x1, y1. O ponto médio tem coordenadas xm, ym. E o ponto B, tem coordenadas x2, y2. Então, nesse caso, eu quero achar as coordenadas do ponto B. Então, aqui, primeiro, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que xm é igual a x1 mais x2 dividido por 2. Então, aqui, ó, o xm eu tenho, ó, vale menos 9. Então, eu vou substituir aqui, ó, menos 9 é igual... x1 vale 13, mais x2, que eu quero descobrir, dividido por 2. Então, aqui, ó, agora eu vou multiplicar cruzado. 13 mais x2 vezes 1 vai ficar... 13 mais x2 igual... Menos 9 vezes 2, menos 18. Resolvendo essa equação, x2 é igual a menos 18, menos 13. Então, o valor aqui de x2 é igual a menos 31. Agora, o y. Então, eu vou pegar aqui agora, ó, o valor aqui, ó, ym é igual... y1 mais y2 dividido por 2. O ym eu tenho, que vale 30, ó. Então, aqui fica 30 é igual... y1 vale 19. 19 mais y2 dividido por 2. Então, aqui é a mesma coisa, ó, vou multiplicar também cruzado, ó. 19 mais y2 vezes 1. Então, aqui vai ficar, ó... 19 mais y2 é igual a 30 vezes 2, que é igual a 60. Resolvendo aqui, vai ficar... y2 é igual a 60 menos 19. 60 menos 19. Então, y2 é igual a 41. Então, nesse caso, pediu para achar as coordenadas do ponto B, né? O ponto B tem coordenada x2, y2. Então, menos 31 e 41. Então, essas são as coordenadas do ponto B. Então, agora eu tenho o seguinte, ó... condição de alinhamento de três pontos. Então, aqui eu tenho o plano cartesiano, ó... Observe o seguinte aqui, ó... Eu tenho o ponto A de coordenadas x1, y1. Aqui eu tenho o ponto B de coordenadas x2, y2. E tenho o ponto C de coordenadas x3, y3. Esses três pontos estão alinhados, ou seja, eles pertencem à mesma reta. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó... Eu tenho aqui, ó... Se três pontos, no caso, o ponto A, x1, y1... O ponto B, x2, y2... E o ponto C, x3, y3... Estão alinhados? Então... Então, aqui, ó... Esse determinante aqui, ó... Esse determinante é formado aqui, ó... Pelas coordenadas dos pontos, ó... Então, aqui eu vou pegar o ponto A... Então, o ponto A tem coordenadas x1, y1... O ponto B, coordenadas x2, y2... E o ponto C tem coordenadas x3, y3... Essas são as coordenadas dos pontos. A última coluna aqui, ó... Você completa, coloca todos os elementos iguais a 1. Então, aqui eu tenho esse determinante aqui, ó... Certo? No caso, esses três pontos aqui, ó... Esses três pontos aqui, ó... A, B e C... Estão alinhados... Se e somente se... O determinante aqui, ó... For igual a zero. Certo? Exemplo. Então, aqui, ó... O exemplo aqui, ó... Verifique se os pontos A, B e C... Estão... Alinhados... Então, aqui eu tenho três pontos, ó... O ponto A... O ponto B... E o ponto C... Então, aqui agora, ó... Vou fazer o seguinte aqui, ó... Vou pegar o determinante aqui, ó... Determinante. Aqui, eu vou colocar as coordenadas dos pontos, ó... Ponto A... Menos 3... 5... Ponto B... 1 e 1... E o ponto C... 3... Menos 1. A última coluna, eu coloco todos os elementos iguais a 1. Então, aqui, ó... Para calcular esse determinante, eu vou usar a regra de Sarros. Então, nesse caso... Usando aqui a regra de Sarros... O que é que eu vou fazer aqui, ó... Eu vou repetir aqui na frente a primeira e a segunda coluna. Então, eu tenho, ó... Menos 3... 1... 3... E a segunda coluna... 5... 1... E menos 1. Então, eu vou calcular o valor desse determinante aqui, ó... Certo? Então, primeiro aqui, ó... Vou multiplicar a diagonal principal, ó... Então, aqui eu vou multiplicar aqui, ó... Então, aqui eu tenho... Menos 3 vezes 1... Menos 3 vezes 1... Menos 3... Conserva o sinal. Multiplicando aqui agora, ó... 5 vezes 1... 5 vezes 3... 15... Então, eu coloco mais... 15... Conserva o sinal. Multiplica aqui, ó... Então, aqui eu tenho 1 vezes 1... 1... E 1 vezes menos 1 vai ficar... Menos 1. Conserva o sinal. Agora, aqui eu vou multiplicar a diagonal secundária. Multiplicando aqui, ó... Eu tenho... 1 vezes 1... 1... 1 vezes 3... 3. Nesse sentido aqui, eu troco o sinal. Então, vai ficar menos 3. Agora, eu multiplico aqui, ó... Menos 3 vezes 1... Menos 3. Menos 3 vezes menos 1... Mais 3. Troco o sinal. Menos 3. E aqui, ó... 5 vezes 1... 5. 5 vezes 1... 5. Troco o sinal. Menos 5. Então, agora eu vou somar esses valores algebricamente. Então, aqui, ó... Se eu somar os negativos aqui, eu tenho... Menos 3 com menos 1... Fica menos 4. Menos 4 com menos 3... Menos 7. Menos 7. Menos 3. Menos 10. E menos 10. Menos 5. Fica menos 15. Então, eu pego aqui, ó... Menos 15. Com mais 15. Menos 15 mais 15. É igual a... Zero. Então, o determinante da matriz aqui, ó... O determinante... Então, esse determinante aqui, ó... É igual a zero. Então, se esse determinante é igual a zero... Esses três pontos aqui, ó... A, B e C... Eles estão alinhados. Ou seja, eles pertencem à mesma reta. Letra B. Agora, eu tenho os pontos A. Zero e 2. B, menos 3 e 1. E C, 4 e 5. Então, aqui, agora, eu vou calcular o determinante aqui, ó... Então, eu vou pegar as coordenadas dos pontos aqui, ó... Então, eu tenho, ó... Zero e 2. Depois, eu tenho o ponto B, menos 3 e 1. E o ponto C, 4 e 5. A última coluna, eu vou colocar os elementos todos iguais a 1. Então, aqui, para calcular esse determinante... Vou usar a regra de Sarros. Então, nesse caso aqui, ó... Eu vou repetir na frente a primeira e a segunda coluna. Então, vai ficar zero. Aqui na frente, zero, menos 3, 4. Que é a primeira coluna. E também a segunda coluna. 2, 1 e 5. Então, agora, eu vou calcular esse determinante aqui, ó... Multiplicando a diagonal principal, eu tenho, ó... Zero vezes 1, vezes 1. Zero, né? Agora, aqui, ó... 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Multiplicando aqui, ó... 1 vezes menos 3, menos 3. Vezes 5, menos 15. Conserva o sinal. Multiplicando a diagonal secundária, ó... 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Agora, eu troco o sinal. Então, fica menos 4, né? Aqui, ó... Aqui, ó... Zero vezes 1, vezes 5. Fica zero. E multiplicando aqui, ó... 2 vezes menos 3, menos 6. Vezes 1, menos 6. Troca o sinal. Mais 6. Somando algebricamente, eu tenho, ó... 8 mais 6, vai ficar 14. Menos 15, menos 4, menos 19. Então, aqui eu tenho... 14 menos 19, vai ficar menos 5. Então, aqui, ó... Nesse caso, o determinante é diferente de zero. Então, nesse caso, esses três pontos aqui, ó... Ponto A, ponto B e o ponto C são os vértices de um triângulo. Exemplo 2. Qual o valor de M para que os pontos A, 3, 4, ponto B, menos 1, 8, e o ponto C, 5, M, pertençam à mesma reta? Então, a primeira coisa aqui, ó... Eu vou colocar o determinante aqui, ó... Então, eu vou pegar aqui o determinante. Então, eu vou pegar as coordenadas dos pontos, ó... Ponto A, 3, 4, ponto B, menos 1, 8, e o ponto C, 5 e M. A última coluna aqui, ó... Completo todos os elementos iguais a 1. Agora, aqui, para calcular o valor desse determinante aqui, eu vou usar a regra de Sarros. Então, aqui na frente, eu já vou repetir aqui, ó... A primeira e a segunda coluna, ó... Então, eu vou colocar 3, menos 1, 5, 4, 8, e M. Fecha. Então, observe aqui essa informação, ó... Calcular o valor de M para que os pontos pertençam à mesma reta. Então, para que esses pontos pertençam à mesma reta, no caso, esses pontos têm que estar alinhados. Então, no caso, se falou aqui, ó... Calcular o valor de M para que os pontos pertençam à mesma reta, Então, esses três pontos aqui, ó... Vão formar uma reta. Então, nesse caso, você vai pegar aqui o valor do determinante dessa... O valor desse determinante aqui, ó... E vai igualar a zero. Então, você coloca igual a zero. Certo? Para achar o valor de M. Então, o mesmo processo, ó... Vou multiplicar aqui, ó... Então, eu tenho 3 vezes 8, vezes 1. Então, vai ficar 24. Conserva o sinal. Multiplicando aqui, ó... 4 vezes 1, vezes 5, vai ficar mais 20. E aqui, ó... Multiplicando aqui, ó... Vai ficar... Menos 1, vezes M, vai ficar menos M. Certo? Agora, no outro sentido aqui, ó... Multiplicando aqui, ó... 1, vezes 8, vezes 5, vai ficar 40. Troca o sinal. Menos 40. Multiplicando aqui, ó... 3, vezes 1, 3, vezes M, 3M. Troca o sinal. Menos 3M. Multiplicando aqui, ó... Eu tenho 4, vezes menos 1. Menos 4, vezes 1. Menos 4. Troca o sinal. Mais 4. Igual a zero. Então, aqui... Então, eu vou resolver essa equação aqui, ó... Vou juntar aqui, ó... Então, aqui eu vou pegar menos M, menos 3M, né... Então, eu tenho menos M, menos 3M. Agora, eu vou juntar aqui, ó... 24 mais 20, 44. 44 menos 40, vai ficar 4 mais 4, né... Então, fica mais 4, mais 4. Igual a zero. Então, agora, menos M, menos 3M, vai ficar menos 4M, mais 4 com mais 4, vai ficar mais 8, igual a zero. Então, eu tenho aqui, ó... Então, eu tenho aqui, ó... Menos 4M, é igual a menos 8. Multiplicando por menos 1, eu tenho 4M, é igual a 8. Então, o valor de M aqui, é igual a 8 dividido por 4. Então, o valor de M, igual a 2. Certo? Então, o valor de M, é igual a 2. Exemplo 3. Determine o valor de A, de modo que os pontos A, B e C, sejam os vértices de um triângulo. Primeira coisa, vou pegar aqui, ó... Determinante. Então, vou colocar aqui as coordenadas dos pontos, ó... Então, vou pegar o ponto A, de coordenadas 5 e 3. O ponto B, 4, 2. E o ponto C, 3 e A. A última coluna completa... Então, aqui, ó... Para calcular o determinante... Vou usar a regra de Sarros. Então, aqui na frente, você já repete aqui, ó... A primeira coluna, 5, 4 e 3. E também a segunda coluna, 3, 2 e A. Agora, no caso aqui, ó... Determine o valor de A, de modo que os pontos sejam os vértices de um triângulo. Então, nesse caso, para que esses três pontos aqui, ó... Sejam os vértices de um triângulo... O determinante aqui, ó... Você vai colocar diferente de zero. Determinante aqui, ó... É diferente de zero. Então, aqui, mesma coisa, ó... Vou pegar aqui, ó... Calculando o determinante aqui, ó... Eu tenho 5 vezes 2, vezes 1. Então, 5 vezes 2, 10 vezes 1. Vai ficar 10. Aqui, ó... 3 vezes 1, vezes 3. 3 vezes 3, mais 9. Aqui eu tenho... 1 vezes 4, vezes A. 4A. Então, fica mais 4A. Conservo os sinais. No outro sentido, ó... Então, eu tenho... 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Troco o sinal, menos 6. Aqui, 5 vezes 1, 5. 5 vezes A. 5A. Troco o sinal, menos 5A. E aqui, ó... 3 vezes 4, 12. Vezes 1, 12. Troco o sinal, menos 12. Aí, coloca diferente de zero. Agora, eu resolvi isso aqui, ó... Eu tenho 4A, menos 5A. Então, eu coloco 4A, menos 5A. Aqui, eu tenho, ó... 10 mais 9, 19. 19 menos 6, vai ficar 13. Então, fica mais 13, menos 12. Então, fica mais 13, menos 12. Diferente de zero. Então, aqui fica 4A menos 5A, fica menos A. Mais 13, menos 12, vai ficar mais 1, diferente de zero. Resolvendo aqui, vai ficar menos A, diferente de menos 1. Multiplicando aqui por menos 1. Então, aqui eu tenho, ó... A, diferente de 1. Então, o valor de A é diferente de 1. Certo? Então, nesse caso aqui, o valor de A tem que ser diferente de 1. Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 7 a 12 da apostila 2. Até a próxima aula. Até a próxima aula.